Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ele falou assim, o que vocês acharam da situação do Smith no Oscar? Ô rapaz, que tristeza. Que tristeza. Fiquei triste quando eu vi, eu falei, tu fiz até piada aqui, né? Quebrou minha adolescência, que era um maluco no pedaço contra o todo mundo odeia o Chris. Tristeza do nada. Bom, eu fiquei assim, ciclotímico. Primeiro, fiquei triste, depois fiz um monte de piada, naturalmente, esse também é da minha essência. Fiz todo tipo de piada, que não vou fazer aqui pra não ser cancelado, né? Mas fiz um monte de piada. E depois, rapaz, aí vai pra esse lado que eu tenho também aqui, que é pensar no nosso lugar de homem, né? Nossa masculinidade. Tô lendo um livro muito legal da Bell Hooks, chamado A Gente é Daora, Homens Negros e Masculinidade. Quando aconteceu aquela cena, que pra mim foi chocante, eu pensei assim, como é que a gente demonstra que a gente é homem? Né? Primeira coisa. Segundo, onde é que tá a nossa incapacidade de ter limite? Porque se trata de limite. Ali, né? Limite. E vou falar dos dois lados. Né? Eu acho. Foi uma tristeza profunda, cara. Profunda, profunda. Mas ele se desculpou depois e tal. Mas é uma cena que... Será que ele vai perder o... E posso dizer, eu disse assim, rapaz, eu podia viver isso. Eu podia viver isso. O que é que aciona isso numa pessoa, irmão? O que é que aciona isso na gente pra gente fazer uma loucura? Que momento é esse que a gente não tem o controle? Que tu vai lá e, nossa irmã, a mais vista do mundo, tu dá um tapão. Eu fiquei me vendo, dando tapa no L.D. La Penha. Eu falei, gente... No Yuri, Marçal, meu amigo, meu irmão. Subir, dar um tapa no Yuri. No Quiquito, né? Cara, desesperador. Não tem como não pensar sobre isso. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.